É Ivo Rambos, bairro Ipiranga, idade de 47 anos. Minha profissão é eletricista. Onde eu estou e estou pegando a internet, de hora em hora a gente dá uma checada nas notícias. E as que mais interessam, a gente vai a fundo. O que chega no Portela Online é de primeira mão. Portela Online. Há nove anos conectado com você.